Aqui na Figueira? Sou. Não, não sou. É? Sim. Não sabes então que vai haver aqui um projeto de eólicos sonhos? Não, não sabia. Já li algo sobre isso. Poderia alterar o mar, as ondas, mas realmente é um assunto que não domina. Em relação à erosão costeira, aqui na Figueira, salvou uma coisa para os danos causados por erosão costeira? Não, não, não. Não. É assim, aqui na Figueira temos um problema grave, a questão de terem alargado o pontão para facilitar a entrada no porto. Há sempre para os encontros. Estavas interessada em saber mais ou menos? Sim. Seria muito interessante, obviamente. Claro, acho que é importante nós educarmos sobre esta questão. Se quiser saber mais, contamos consigo no dia 30 de Setembro, na Figueira da Foz, Quartel da Imagem, pelas 3 horas. Tchau. 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 Tchau.